Música Olha, nós falamos de vários conceitos de manutenção que vão da corretiva a preditiva. Quando a gente fala de predição, nós temos uma solução dentro do nosso portfólio chamada Sensai. Sensai é a nossa plataforma de manutenção preditiva baseada em inteligência artificial. Sensai não é nenhuma mágica, nenhuma bola de cristal. Nós temos aqui tecnologia de ponta combinada com uma metodologia e um trabalho árduo a quatro mãos para que a gente entregue predição de falhas desses ativos e tenha retorno de investimento. Se você ficou interessado sobre a nossa solução, nos consulte para mais informações.